Música Oh, coragem Se o de milagre é bom e tem que me negar Tudo que sentira, depois vou me mudar Faltou coragem, fuma, mais tudo de ti É verdade Oh, coragem Deixa eu te enxergar a porta O sentimento é o que encontra É você, a lei e a resposta Meu desejo Meu desejo Deixa de mistério e pensa em mim Eu te enxergar a porta Meu desejo 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 Meu desejo Eu te enxergar a porta Meu desejo Eu te enxergar a porta Eu te enxergar a porta Meu desejo Eu te enxergar a porta Eu te enxergar a porta Meu desejo 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 Meu desejo Meu desejo Meu desejo Eu te enxergar a porta Meu desejo Eu te enxergar a porta Eu te enxergar a porta Meu desejo Eu te enxergar a porta Meu desejo Meu desejo Meu desejo Eu te enxergar a porta Eu te enxergar a porta Meu desejo Meu desejo Eu te enxergar a porta Meu desejo Para a saudade de Deus, venha estar, venha estar, venha estar, venha estar. Amém.